Fala galerinha, você está no meu canal Rodrigo Baltar, seja muito bem-vindo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir o novo serviço sonista que vai acabar de vez com o Xbox Game Pass. A temida nova PS Plus. Está todo mundo rasgando de elogios a nova plataforma de serviços da Sony. A gente vai estar conferindo no vídeo de hoje se realmente é isso tudo mesmo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. E aproveitando aqui tudo que é do sonismo. Está saindo para o pecismo. Baixa a nossa planilha de promoções do AliExpress que está aí na descrição. Tem muita promoção barata, ela tem o Ryzen 5600, que é a mesma coisa que o 5600X, por R$ 800. Então confere aí. Segue lá na Twitch para acompanhar as lives do canal, twitch.tv.com.br e também trovo.live.com.br. Vira membro aqui no canal do YouTube também, R$ 2 para dar força para o seu battle. E bora lá conferir a temida nova PS Plus. Então vamos lá pessoal. Já estamos aqui no... Porra, valeu em The Quarrel. Porra, vai mais. Mais, mais notificação. Vai, tá pouco. Então vamos lá pessoal. Estamos aqui com a página principal da nova PlayStation Plus. Apresentamos o novíssimo PlayStation Plus. Conheça todas as opções de planos de benefícios e muito mais. Eu quero saber o que são esses muito mais, né? E também esses benefícios. jogos antes, para você jogar jogo antigo, jogo que ninguém mais queria jogar, jogo que ninguém vai jogar, jogo que você não vai perder mais tempo, jogo que você já zerou um milhão de vezes, você só tinha como você pegar de graça, pirata ou muito baratinho na Steam. Mas para a galera do console, realmente era complicado, né? Então a Microsoft trouxe o Game Pass, que te dá a oportunidade de jogar os jogos antigos, pagando bem baratinho, né? Pagando ali um hambúrguer do McDonald's por mês. E agora a Sony falou assim, porra, se esses caras conseguem ganhar dinheiro, porra, trazeram um monte de jogo velho e ruim. A gente não pode fazer essa porra com o Sony também, né? Então os caras decidiram fazer a mesma coisa aqui. E pelo que eu entendi do serviço, quanto mais você paga, mais jogo velho você tem direito a jogar. Vamos dar uma olhada aqui, primeiro nos preços. Eu acho que aqui no assinar, né? Ó, R$59,00 por mês, você assina Deluxe. Aqui você tem extra, R$52,00. Não sei qual é a diferença. E aqui você tem o essencial. Ah, tá. O que é o Deluxe? Vamos ver. Deluxe. Já nem lembro mais. TNT, quem é um filho? Ape Escape, Siphon Filter, caralho, esse aqui é pique esse serviço, hein? Catálogo extra de jogos, explore uma biblioteca de jogos incríveis. Qual que é incrível? O Retano ou o Assassin's Creed Valhalla? Aí você vai me pegar, né? Isso aí, né? Pegadinha essa porra? Essentials, jogos mensais, que são sempre ruins. Modo multiplayer online, pagar pra jogar online. Coleção do Playstation Plus, não sei o que é. Descontos exclusivos, isso aqui eu quero ver. Né? Porque, por exemplo, quando sai um The Query por R$400,00, se o cara assinar essa merda aqui, o cara deve ter que pelo menos ter um descontinho, né? Acredito. Não vai ter, né? Mas foda-se. Salvar jogo na nuvem também, pagar pra salvar jogo na nuvem, né? Tá faltando... Tá caro o espaço, né? Online do save ali, 5 MB pra você fazer um save. Pacotes exclusivos, tá? Foda-se. Aqui a gente não vai ver. Será que se a gente entrar aqui a gente vê? R$389,00 por mês, filho. Pra jogar Siphon Filter. Por mês não, por ano. Pra jogar Siphon Filter. Tem um que roda R$15,00 e R$4,00. Vamos testar também o Siphon Filter aqui. Vou ver primeiro se eu vou comprar essa porra, né? Porque meu dinheiro não é capim, não, filho. Já não basta pagar 3 anos daquela merda do Game Pass da Microsoft. Sabe qual foi o único jogo que eu zerei, cara? O World 2. E foi a minha namorada que zerou. Todos os outros. Eu quero jogar ainda pro Psychonauts e tal. Mas sempre sai um jogo melhor. Que eu tô mais interessado. E acabo ficando de fora dos jogos do Xbox. Então eu pego, jogo um pouquinho. Faço um vídeo pro canal. E a porra vai ficar lá. Eu só pago, 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 pago. Aquele Fispenser safado. Tá pegando a porra do meu dinheiro pra fazer jogo lacradu aí. De multiplayer pra 4. Vamos lá. Catálogo de game. Jogos mensais, jogos mensais. Jogos mensais, vamos ver. Wallace Pop ali, ó. No cantinho, ó. Jogos mensais do PlayStation Plus. Nickelodeon All-Star. Nunca vi essa porra. Shinobi Strike. Que porra é essa, filho? Shinobi Strike, ó. Se quiser comprar o game é 249, hein, filho? Shinobi. Ó, nunca joguei essa porra. Essa porra é Dragon Ball Z, né? All-Star Brown. Aqui tem... Caraca, eu tenho... Lembra daquele... Aquele bicho ali é o... É o Toy-Jan? Toy-Jan e Arrow? Ele é ele, né? Ou eu tô ficando doido? E é o amigo do... Desse bicho aqui que eu esqueci o nome dele. Bob Esponja, né? Se eu não jogar Toy-Jan e Arrow, não, né? E o God of War, porra. Tu já saiu até no PC essa porra. Perdeu a graça, filho. Antes era bom. Agora tu saiu no PC. Vamos lá. Jogos clássicos. PSP, PlayStation e PS2. Jack. Nunca gostei. Jack 2. Dark Cloud. Apescape. Rogue Galaxy. Fantavision. Primal. Red Faction. Weird Arms 3, cara! O cara que fala Wild Arms eu não respeito. Não tenho respeito tecnológico. É igual o cara que fala... Que chamo Gilead Gile. Não tenho respeito tecnológico no mundo dos videogames. Jax Dexter. Jack Dexter. Anyone Jax Dexter? Rise of Kasai. The Mark of City. War of the Monsters. O'Kage. Twilight of the Spirits. Star Wars The Bounty Hunter. Red Faction 2. Dark Cloud. Isso aqui é maneiro, Dark Cloud. Vamos ver se aparece aqui. R$45,00 se você quiser jogar o game, hein? É um RPGzinho antigo já, pana. Ah, não sei. Pode ser que seja maneiro. I don't know. Vamos lá. Siren. Siren dizem que é maneiro, né? Será que é maneiro mesmo? Siren é maneiro. A gente estava vendo, né? Esse jogo. Será que tem legenda em português? Tem porra nenhuma. Eu duvido que o Sonismo ia botar a legenda aqui. Toy Story 2. Tekken 2. Sensacional. Ikea. War of the Armageddon. Caralho. De graça no PC isso aqui. Porra. Isso aqui é domínio público, filho. Siphon Filter. Wild Arms 1. Resident Evil. Primeiro, cara. Não é possível encontrar o Resident Evil. Tá perdido. Vamos ver o Wild Arms 3. Como é que tá? Wild. Wild Arms. Caraca, filho. Eu joguei muito. Joguei muito o Wild Arms 2, né? Tá. Ok. Vamos lá ver quais são os outros catálogos. Não. Jogos mensais. Vem aqui. Catálogo de jogos, né? Acho que é aqui que a gente tem que entrar. Visualizar todos os jogos. Em destaque. Assassin's Creed Valhalla é destaque? Não é possível. Ah, não. Todos os destaques. Hollow Knight. Ok. Hollow Knight. Assassin's Creed Valhalla. Tudo bem. É um jogo grande. Blasfemo. Jogo de graça da Steam. R$3,00 na Steam. Doom. Lixo. Far Cry 3. Jogo de graça da Steam. Ghost Runner. Terrível. Final Fantasy 10 e 10.2. Cara, não cheguei a zerar esse jogo, cara. Consegui jogar só muito tempo depois. Outerwise. Jogo do Alan Zocca. Gravity Rush. O pessoal fala que é bom. Eu... Quero julgar esse jogo, né? O pessoal fala que é bom, mas... 3X-Con. Hotline Miami. Meu Deus do céu. Children of Morta. Raiden 5. Joguinho de nave. Vamos ver isso aqui também. Esse aqui parece interessantezinho, hein? E isso aqui é só a estratégia, né? Só... Tipo Final Fantasy Tactics, né? Aposto que sim. Vamos ver esse Raiden 5 aqui. Director Cut. Cara, tinha um joguinho do Playstation que eu gostava muito. Ninguém deve ter jogado. Que o nome era Filosoma. Era sensacional. O Playstation 1. Estilo Dream of Morta. Esse jogo aqui a galera fala muito bem, né? Eu não gosto desse estilo pixel, cara. Não gosto dessa porra. Mas... Frostpunk, cara. Frostpunk eu preciso jogar. É um jogo que parece ser muito maneiro, né? Hoje em dia eu não tenho tanto tempo pra jogar esses jogos aqui. A galera das lives também não gosta. Mas é um jogo interessante. Frostpunk. E... Sei lá. Essa porra aqui é... Aquele jogo do Alan Zoca lá. Among Us. Tá. Esses são os destaques. Imagina que eles não são destaques. Ação. Ah! E tem mais outros jogos, né? Hum... Mais Morales. Demon's Souls? Caralho. Ghost, Sakuraba. Isla de Redemption. Zero Dawn. Spider-Man Game do Year. Negócio já fio a perder a graça. Tem que jogar o Spider-Man enquanto ainda tem graça, hein, galera? Control. Forona o lixo. Lixo. Sentro o lixo. Shadow of the Colossus. Caralho. Maneiro. Uma jogabilidade terrível. Infamous. A galera fala que é muito bom. Não gostei muito. Joguei. Não gostei muito. Caraca. Little Hope, cara. Pô. Isso aqui tá na... Tá na parada mesmo. Ero Hope é muito bom, cara. Until Dawn. Mafia 3. Ok. Infamous First Light. Não sei se esse aqui é mais novo do que o outro. Warhammer. Darksiders. Caralho. Esses aqui estragaram também, né? Eu joguei muito esse jogo, cara. Joguei muito. Só que eu gostava quando ele ainda era visão isométrica. O pô ficou 3D. Ficou horrível. Whis. Far Cry 3. Blood Dragon. Jogo de graça da Steam. Raid Rush Celeste. Uncharted. Esse Uncharted aqui não é um Uncharted com atualização, né? Eu acho. Aquele que a Sony vendeu há pouco tempo de novo. Filho das putas. Prey. Ok. Jogo da Bethesda. Vampir. Vampers. Ashen. A galera fala que é bom, mas eu não gostei. Isso aqui eu não conheço. Será que pode ser maneiro isso? Ok. Medieval. Caraca. Dynastial Warriors, mano. Nem sabia que tinha essa porra pra... Meu Deus. Caralho. Nossa Senhora. I Am Bread. Jogo do pão. The Surge. Falam que é bom, né, cara? Vale a pena jogar The Surge? Crystales. Tem que dar uma olhada, né? Cara, eu tava achando merda, mas agora eu tô achando que tem até coisa boa aqui. É, não gostei do Odds World de novo. The Message. Joguinho do... Tipo Ninja Gaiden, né? Só que o... Acredito que o Marcos, o Ninja, seja melhor que isso aqui. Mas quero jogar. Quero jogar. Cara, esse jogo aqui. Eu tô pra jogar esse jogo desde que saiu. O The Sword of Mine. Fade to Silence. Eu não sei o que que é. Eu acho que a gente já viu esse jogo, né, cara? Não sei. Ainda vai confiar muito nessa porra, não. THQ? Não sei. Pode ser que seja até legal, né? Mas Moonlighter. Dizem que é maneirinho. Conkrat Dine. Eu queria jogar. Aragão. Jogo do Damiani. Hotline Miami. Hotline Damiani. Trini. Cara, Trini acabou no primeiro. Horrível o resto. Porra, a mágica era muito maneirinho, né, cara? Mágica é muito maneirinho. Caraca, Black Mirror, cara. Só joguem. Só joga. Tem série no meu canal aqui. Jogo muito, muito, muito bom. Vale muito a pena jogar Black Mirror, cara. Pode jogar, que você não vai se arrepender. Cara, que porra é essa, cara? Merda é essa? Jogo de... Jogo da guitarra. Guitarra de nave. Red Rogers. Vamos ver. É, parece aquele Max, né? Course of Brotherhood. Parece, não sei. É, cara. Tem muita coisa aqui, né? Eu joguei menos os jogos, esses jogos aqui, do que os jogos do Xbox. É que o Xbox aparece várias porra lá. Genesis também, jogo da Steam de graça. Malicious, que porra é essa? Bad North. Vitor Vran. Caralho, que porra é essa, cara? Ih, caralho. Cheiro de Diablo, mano. É Vitor Vran? Vitro Vran Overkill. Vitro Vran Overkill. Caralho. Shadow. Shadow of the Beast. É, filho. Isso aqui deve ser pica. Shadow of the Beast. Acho que a galera vai gostar desse game, hein? Momodora. Ah, esse jogo é maneirinho, né? Esse jogo é maneirinho. Momodora. Tá tudo separado por gênero, essa porra. O cara faz pra ver todos os jogos. Remasters. Porra, esses jogos aqui estão tudo pra jogar. Não tô acreditando nessa porra. God of the War. Esse tá tudo pra jogar? Não acredito nisso, não. Tá, atrás do esquerdismo. The Ravel. Wipe Out. Out Cast. Caralho. Mafia 1. Aí, Resident Evil. Ah, esse aqui é o... É o... O HD, né? Ah, esse aqui é o remake, né? Mas ele não tem... Essa porra não tem tradução, né? Aqui, a gente tem que botar... No PC tem tradução, né? Cara, tem muita coisa aqui, ó. Essa aqui a gente já viu, né? Um porra, 10 jogos. Decreeu horrível. Watch Dogs, Division. Esses jogos do... South Park falam que é bom, né? Esse aqui falam que é maneiro também. Zumbi. Ah, esse aqui não pode ser maneiro nunca. Charles of Light é até maneiro. Parei de jogar quando o boneco começou a voar. Valiante Hortz é muito maneiro. É um jogo de graça também, né? Esse aqui são os da Ubisoft, né? Que tão dentro. Pô, podia ter o... Intercell, né? Os antigos, né? Podia ter todos os Assassin's Creed velho. Ah, vai atualizar. Ah, tá. São mais de 700 mil jogos. Vamos ver RPG. É, tá separado mesmo, cara. Tá tudo... Battle Chasers. Puta que pariu. Que decepção esse jogo. Tá tudo separado mesmo, cara. Ah, bom pra dar uma olhada, né? Pra ver se tem alguma coisa que... Que salva por aqui. Né? Às vezes pode até ser surpreendido por um jogo desses. Mas o que tem aqui? Tiro. Eles botaram o Retano? Botaram o Retano. Lixo demais. Meu Deus, eu paguei 400 de ar nisso. Eu abri duas vezes. Agora o jogo vem aí de graça. De graça não, né? Caralho, é R-Type, cara. Caralho, será que é maneiro isso aqui? Não é mesmo. Porra, eu jogava R-Type no... No... Master System, cara. Vamos ver isso aqui. Get Even. Cara, é... Tipo assim, é aquela porra, né? São jogos... Que você só tem coragem de... Killzone, ó. Killzone eu nunca joguei. São jogos que você só tem coragem de jogar. É, porque vai estar aqui e você já vai estar pagando a porra, entendeu? Aí você joga. Alienation. Ó, Alienation. Tem que testar, cara. Unturned. É o idiota do caralho. Fode, porra. Shadow Warrior. É maneiro, porra. Ah, não. Confundi. Não é esse, não. Não é essa porra, não. Eu confundi com Shadow Fall. Que é o RPG, né? PC. Bom, pessoal. Quebra-cabeça. Vamos ver o que tem aqui de quebra-cabeça. Relictor. Jogo de Axi Box. Esse aqui, acho que ia botar errado. Jump Hacks. Caralho. Luta. Ah, tá tudo separado. Ah, Injustice. Eu... Acho que eu nunca joguei Injustice, cara. Dead Oralive 5, ó. Cara, Dead Oralive os caras só ficam vendo a bunda das meninas, né? É só pra isso que serve, Dead Oralive. Que porra é essa aqui? Render. Ainda é em Render, imagina como é que não é a versão normal. Ó o tênis do cara. Ó o tênis do Render, filho. Do Render, velho. Caralho. Pica. Power Rangers. Caralho, é maneiro o jogo de luta do Power Ranger. Tem 5 bonecos pra tu escolher. Será que tem o Zordon? Injustice. Injustice fala que é uma... Soul Calibur 6, cara. O cara tem o Ito no Soul Calibur. Também é outro pra galera ficar vendo o peitinho da menina, né? A calcinha. Soul Calibur era tão maneiro no início, né? Abysolver. Ah, esse jogo é maneiro, né? De porradaria. Falam que tem uma porradaria bem maneira. Naruto. Mortal 11. Cara... Olha... Porra, Bloodborne. Eu não tô entendendo essa porra, cara. Tá sinal. Tá aqui na parada mesmo. Foda jogar 10 quadras, né? Caralho, não tá. Olha, não tá ruim, não. O ruim, ruim não tá. Crianças e Família. Vamos ver o jogo da criançada gorda. Overcooked, Batman, Ghostbumps. Battle Crashers. Caralho, Bubsy, mané. Caralho. Porra, estragar coitado o Bubsy, meu Deus. Pô, o que fizeram com você, Bublius? Tinha um amigo meu, Diego. Ele tinha esse jogo no Mega Drive e chamava de Bublius. Até hoje eu chamo de Bublius. Harvest Moon. Não é aquele RPGzinho. Pra mim é não. É erro. Cara, esse jogo apareceu em algum evento. E pareceu ser bastante interessante, né? A Wild West's Tale. Cara, tipo assim, imagino. Aventura. Aventura tem o Detroit, ó. Ó, Detroit. Terraria, bicho. Little Nightmares. Alan Zockers Games. Pilares ofertantes. Pô, como é que será que funciona o Pilares ofertantes? Aqui no controle, cara. Meu Deus, isso é uma foda, filho. Kingdom Come. Jogo do Iago Vênus. Soma é muito interessante. Pô, soma a história do livro que eu tava escrevendo, cara. Fiquei puto quando eu vi essa porra. Call of Cthulhu. Brothers daquele... Dois irmãos fazendo broderagem, né? Cada controla um irmão. Abzu. Esse aqui eu não sei qual é. Foda-se. A lenda do herói. O jogo da ratazana, né? Pô, esse jogo aqui eu vi no zangado. Parece ser maneiro, né? O jogo do rato. Telling Lies. Que porra é essa, filho? O jogo da Twitch. Vou ter que dar uma olhada nesse Telling Lies. Observation. Não sei do que se trata também. Acho que a gente viu essa porra em algum lugar, né? Parecia interessante. Deliver the Moon. Esse aqui, esse jogo tinha na... Epic Games. Parecia interessante também. Mas... Melhor que Starfield, né? Lost Worlds. Vamos ver. Olha, cara, parece... Caralho, parece interessante, cara. Last Day. Ah, esse jogo dizem que é muito maneirinho, né? Quem disse? Max, da MRM Studios. Vanischoff, Tancata, já zerei. Agatha Christie. O que que deve ser essa porra? Click Point. Drift. Virginia. Jogo da ex do Resende. Fica fazendo dancinha nesse game. Ah, não. Não é mesmo a Virginia, não. Rua EBR. Porra, vai pra porra. Lone Wolf. Vamos ver. Não faça a mínima ideia, filho. Bom, coloquem os jogos aí. Shenmue, né? Call of Cthulhu podia ter. O Call of Cthulhu é maneiro. Esse aqui... Esse aqui é pior do que o Dark Corners, né? Mas eu queria o Seeking City. Pô, se tivesse o Seeking City, eu ia ficar feliz. É um jogo que eu quero zerar. E eu não tenho. Hum, criança, família, simulação, estratégia... Porra, cara. Os caras deram Demon's Souls mesmo. Demon's Souls. NBA 22. Sakuraba. Red Dead. Narubal. Death Stranding. Directors Cut. Rost. Cara, ruim. Ruim. Ruim mesmo. Ruim. Não tá, não. Tá até mais ou menos. Parece até que tá ficando bom. Pode ser do PlayStation, já é melhor, né? Agora, é... Descontos exclusivos. Vamos ver. Receba descontos exclusivos. Novos jogos de expansões. Ah, tem aqui. Desconto na edição definitiva. Foda-se. O que tem na edição definitiva? Nada. Esse aqui é o novo, aquele... É aquele novo, né, cara? Eu acho. Pô, maneiro, cara. Maneiro, maneiro. Eu não recebi essa porra. Outriders lixo. Ah, é Shadowrun. Shadowrun. Shadowrun é maneiro. RPGzão. Porra, show de bola, cara. Porra. Que saudade que eu tenho de jogar esses jogos, cara. Meu Deus. Eu tenho uma porrada deles pro... Não, no PC. No Steam. Ah, GTA. Ah, tem os... Aí você recebe desconto, né? No... Nos jogos, né? De 600, você pode pagar só 200. Pra ter os três, você se inscrive. Acho que vale a pena, hein? Os Resident, antigos. Vamos ver. Aí, ó. Resident Evil. Pacote triplo. Você leva o 4. O 5 e o 6 pra enfrentar o Wesker no inferno. Enfrentar o Wesker no inferno. Enfrentar o Wesker na Espanha. Enfrentar o Wesker em Nova York. Cara. Agora. Qual que eu assino? Não sei. Pô, eu já pago 50 reais no Game Pass, cara. Esse aqui não muda nada, né? Pô, vou ter que ver, galera. O que é que tem direitinho. Né? Porque... Eu não quero jogos velhos. Aliás, eu não quero nenhum jogo dessa merda. Mas... É... Alguns aqui dá pra testar. Agora, os jogos... Essa porra antiga da retrocompatibilidade aqui. Porra. Repscape. Caralho. Cadê a porra aqui? Jogos clássicos. É só merda. Porra. Quem é que vai jogar essas porra, cara? Fode. Né? Não tem nada aqui interessante. Nada. Nada. Só porra. Só o Siren. Porra. Tekken 2. Fode, cara. Se o iPhone filtro for muito tarado pra jogar 10 quadros o jogo. Agora, eu não sei se... Eu não sei se esse aqui tem os clássicos, né? Se essa é a mais baratinha. É a mais baratinha de todas. Mais baratinha. Mais baratinha. Não sei se esse aqui tem... Se assinar hoje tem algum descontinho. Equivalente a 28 reais por mês. Caralho. Bom. Eu vou ter que ver direitinho aqui. Mas... Eu queria que vocês botassem aí nos comentários. A opinião de vocês, né, cara? Ah, esse aqui tem 20% de desconto no Star Wars. Porra. Cara, os caras não dão um ponto sem nó, não. Eu queria que vocês botassem aí a opinião de vocês. O que vocês acharam. E que vocês me ajudem aí também, né? O que é melhor aqui, cara? Eu não entendo nada desse serviço. Eu odeio o serviço. Pra mim, isso aqui é só uma forma de fazer você... Ah, o Fist. Ah, mas desconto também no Fist, né? Desconto no GTA V. Meu Deus. Desconto no Fallen Holder. Isso é só uma forma de você, sei lá... Pagar e por um monte de coisa que você não vai, provavelmente, usar. Mas o cara que tá comprando um PlayStation 5 agora... Caralho. Aí, filho, é essential. Porque se você não teve o PS4... Você tá comprando o PS5 agora no link do canal. No link do canal. E vai ter PS5 esse mês, hein? Caralho. É uma boa. Um caminhão de jogo pra tu jogar, cara. Vai jogar praticamente todos os jogos exclusivos aí de peso. Você tinha o Last Guardian ali, né? Vai jogar todos os jogos. Ficar esperando as novas maravilhas... Remasterizadas do sonismo. Pra jogar também junto com a galera do PC. Então é isso aí, pessoal. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Peri-prime, porra.